Eeeejacuiceu Já começou a explodir tudo E aí galera, beleza de nada com vocês Estamos aqui nas maravilhosas corridinhas Essa vez o PS4, não confunda, mesmo que eu to com sauber Eeeeeee eita moleque Ai o cara me tirou moleque Bom, vai ser treta porque Tá jogando no padrão E pelo jeito tem que ir e voltar Então vamos lá Tá um pouquinho perto aqui do carro Nossa, mano Por que a câmera me trollou assim, velho? Pô, a câmera tava Na verdade ela tava longe E eu coloquei ela perto Bom, eu não tô muito bom em espiral Mas vamos tentar fazer Perdido o tempo legal Ai Ai, ai, ai Esse é o problema Vou pegar os moleque vindo de Pelo menos aí você tem que deixar eu passar Só pra mim Voltar também Ó, vem aqui Caraca, mano Droga Eu tenho que passar isso aí, velho Tô horrível em espiral Tô horrível, horrível Literalmente horrível Bom, não precisa fazer tão rápido assim Pelo menos pelo... Não, mano Tô muito lixo em espiral, velho Tô perdendo muito tempo E os caras já devem ter ido e voltado já lá Tem um voltando Ih, eles bateram Ih, eles bateram Ah, não Isso é muito lixo Espirão, cara Que droga Tão pra fazer ali, ó Ia pegar aí de boa Checkpoint Eles tão batendo, velho Eles tão se batendo Ah, mano É também, velho Ah lá, velho Eu tô muito lixo em espiral Eu não consigo Eu perdi o tempo do espiral, velho Eu perdi o tempo de entrar no espiral De... De consertar o carro Aí quando fica um pouquinho longe assim De boa De buenas, né É duro que quando... A droga do negócio Fica muito em cima Às vezes a câmera, ela fica Bom, agora eu tenho que voltar, hein, galera Ó Aí é tenso, mano Ó Aí eu não posso bater em ninguém Porra, não dá Ah, não dá pra vir, velho Não dá pra vir, mano Não tem como você ver os caras vindo Que droga, mano O bagulho perfeito Ó, os caras... Os caras que tão vindo não vai deixar Pô, não desce Não bate em mim Pelo amor de Deus Aí Ha, ha Ha, ha, ha Yeah Caraca, tem que fazer de novo E a três volta, mano Ah lá, ó Poxa, os caras fazem a corrida pensando Faz a corrida pra ser fantasma, velho Se eu soubesse ter botado uma volta só Apesar que se o cara tiver bolado Nos espiral Esse aqui é pouco pra ele Tipo, que nem eu assim, ó Agora, bola de down Salve Pro... É mafia Mafia Gamer Salve aí, moleque Essa madruga aí É nóis Que heróis Que vamos Vamos lá, vamos fazer Puxou Eu tô sentindo que a câmera tá perto de novo, velho É isso? Não Tava não Mas vamos lá, hein, galera Tô em primeiro aqui O que importa Ah lá, mano A câmera é lixo, velho Eu fico me perdendo com essa câmera Não sei se tá longe Se tá perto Aí Ah, mesmo assim Tá muito Porra, que lixo Tá com quatro câmeras Nossa Tem mais uma Agora Eu não lembro de ter essa câmera, não Essa mais longinha Essa mais longe aqui Que eu me lembro era só três Mas ainda tá perto Na minha opinião, ó Ô, ô Pelo amor de Deus Não Não me bate Não me bata 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 Ah, fila da puta Você viu que ele jogou o carro em cima de mim Filho de uma mãe sem pai Nossa Ah, velho O cara jogou o carro em cima de mim, mano Zueiro, hein Vamos lá Fazer Ó Nossa Droga, mano O cara jogou o carro em cima de mim, mano Ali em cima É preju, cara Nossa Essa quebradeira aí Tem uma mais longe Ah, não Agora eu vacilo Ó o maluco vindo Ó o maluco vindo Aí eu não precisava se eu quisesse bater nele Hum Dá a impressão que eu vou bater naquela quinazinha, velho Dá um negócio, meu maluco É só voltar e terminar, hein, galera Vamos lá, hein Vamos lá, hein Ai, bati Bati Miserável Bati no cara Eu acho que eu senti que eu ia fazer certinho Vamos lá Boa, gente Ah, eu perdi o tempo Ai Não, moleque Tá vendo, ó Maldade Maldade Mora ali Mora logo ali, velho Ah, mano Eu, o cara que tá em segundo Batendo de frente Droga Tô duro que ele tá Vai, vai, vai Vai de natinha Ai, o carro saiu Lixo Ah, eu já tô em segundo já Bem disputado Assim que é maneiro Ah, não Restaura, restaura, restaura O que ela tá fazendo Laranjinha Agora foi, hein, galera Tei primeiro, hein Se ninguém me trollar Se ninguém me trollar Vai ser Ah, filha da puta Que cara de esgramento, velho Pra que fazer isso, velho Ah, mano De sacanagem, velho Era só terminar ali E ganhar a corrida De novo esse cara, velho Droga, mano Olha, eu tô deixando espaço Livre pros caras passarem Os caras vêm jogar o carro Em cima de mim, cara Droga Yeah Chupa, moleque O seu plano Deu errado Yeah Galera, tá aí, galera Mais uma corridinha Espero que vocês tenham gostado Dessa vez aí no PS4 Se o link não tiver na descrição Porque eu não consegui Adicionar ele lá no No Social Club Que tá bugado pra caraca Mas é isso aí, galera Se gostou já sabe Clica no gostei Adiciona os favoritos Compartilha Que isso ajuda demais Até o próximo vídeo Foi E aí